O meu dia-a-dia com a Soul não começa só no momento que eu tô aqui dentro. O meu dia-a-dia ele gira em torno da bicicleta. A partir do momento que eu acordo, saio pra treinar diariamente, ali que se inicia o processo tanto a parte de hobby quanto a parte profissional. A partir dali eu consigo ter um feedback, novas ideias, que caminho devo estar seguindo, o que eu vou estar testando de fato pra estar entregando ao consumidor final. Tudo isso começa na brincadeira, né? Quando você ganha a sua primeira bicicleta, começou na diversão, fiz BMX e assim foi. Foi indo, foi competindo e sempre mexendo em bike em casa, trabalhando em empresa. Cara, eu não me vejo fazendo outra coisa, só bike. É bike 24 horas na cabeça, tanto pedalando como mexendo em bike, cara. É uma sensação que é até difícil de explicar. Quem entende, quem gosta mesmo, só pra sentir o prazer, o que é estar em cima do bicicleta, estar em contato com a natureza, não tem preço, cara. Eu tinha dois sonhos quando criança, era ser pintor e era ser atleta. Eu comecei a pintar bicicleta com 8 anos de idade, com bombinha de veneno, sabe? E hoje eu pinto as bicicletas que eu ando. Então assim, é dois sonhos, cara. E a sol tem relação com isso, entende? E hoje eu andar no equipamento que foi eu que pintei, e melhor ainda, ver o equipamento que eu que pintei na mão de profissionais de nome, correndo o mundo afora, sabe? A hora que eu vejo na televisão e eu sabia que saiu das minhas mãos aquilo, que também eu participei daquilo. Uma coisa que eu me realizei na Sol é de poder fazer um tipo de produto que eu consumo, e que eu gosto de consumir. Um produto que sirva pra mim usar. Eu tinha que pensar assim, eu vou usar, ele tem que servir pra mim, mas tem que servir pra mim como sendo o melhor. Eu acho que o grande segredo hoje nosso é que todo mundo participa de todos os processos, entendeu? Desde essa questão de um desenvolvimento, de usar um produto, de passar, vamos dizer, pro Zorzo, que é o responsável pelo desenvolvimento, a experiência que a pessoa teve, o que ela gostou, o que ela não gostou. Como na hora do designer, na hora das cores, então todo mundo participa. Eu acho que isso que é bacana trabalhar hoje aqui dentro. Cada bike que eu encontro hoje na rua, quando saio pra treinar, pra pedalar, enfim, você olha e você lembra que você fez parte daquilo. Ou em algum detalhe, alguma configuração, isso aí te passa uma sensação de, satisfação em trabalhar com a bicicleta é muito grande. Pode vir! Samuca, me conta um pouco da tua história na Bahia, cara. Como é que você começou? Quanto tempo? Pera aí. Renato, conversa. Vem cá, rápido. Posso tomar uma água? Pode, cara. O quadro, que é o papel, o Zorzo sai. Essa aqui é um produto já acabado, a gente está numa área, que aqui, normalmente, estão os produtos já acabados, já prontos, para ir para o consumidor. Por acaso aqui a gente está numa SL50, que é uma aro 24, que é lá o início do sonho, é o início da alma. Eu comecei a pedalar em 93, 94, mas não a nível de competição. E em 96 eu fui atropelado por um cara bêbado, e ali, desculpa cara, e ali a gente, ali eu fiquei em coma, né, e cheguei quase morto no hospital. E daí, eu fiquei alguns anos, né, meia recuperando, pô, era uma tristeza porque... Era a minha vida a bicicleta. E saber que eu nunca mais ia andar, né, eu preferia não andar a pé, mas pedalar. Sonhava em um dia fazer o grafismo e pintar, como a marca de bicicleta. Ainda mais a marca que é a minha mãe, né, assim, veio... Porque eu sou o que sou hoje pela Sou, né. E aí E aí E aí Obrigado.